Se abaixone como nunca, nota de caju, o vício do forró DJ Michael Se queimar mais que o sol, vou sentir o mesmo sol em mim também Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor, não tem como te espaçar E tá escrito em meu olhar, o paraíso é uma flor, com meus pétalas negam Mas olhar o céu azul, e dizer I love you O ciúme, essa sua obsessão, pode aos poucos te deixar na solidão O que falta, está dentro de você, é só um ponto de pé que descobri Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor, não tem como te espaçar E tá escrito em meu olhar, o paraíso é uma flor, com meus pétalas negam Basta olhar o céu azul, e dizer I love you Quando eu te falo, mexe o meu coração, é pra valer Amor, dentro dos meus olhos, estrela só pra você Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor, não tem como te espaçar E tá escrito em meu olhar, o paraíso é uma flor, com meus pétalas neão Batalhar o céu azul, e dizer I love you Com meus pétalas neão Com meus pétalas neão E dizer I love you Nota de Caju é pura paixão E dizer I love you Amém.